O prefeito eleito em Maranguape é Atila Câmara. Ele recebeu 29 mil votos, 50% dos votos válidos. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia. Na cidade, a principal mola propulsora da economia é mesmo o setor de vestuário. Existe alguma proposta para transformar esse setor num polo industrial lá em Maranguape? Existe. E a gente pretende fazer isso através de um polo de vestuário, que já há, um polo calçadista, e a gente incrementando através do polo de vestuário e alavancando o crescimento do setor industrial de Maranguape. Para esse ramo, acredito que aproveitando a vocação que já existe em Maranguape, a gente possa induzir esse processo, seja no setor de facções, de confecções, principalmente da moda feminina, diferentes, que há muita gente em Maranguape que vive também desse setor, e a gente possa, através desse setor de vestuário, incrementar uma parte da economia de Maranguape. E o turismo também agora desponta como um grande setor, até mesmo em virtude de ser conhecido agora mais ainda como a terra de Chico Anísio, podendo explorar ainda esse lado, né? Isso. Há o nome de Chico Anísio, que a gente pode aproveitar. A ideia que nós temos é a criação da Casa de Chico Anísio, aliada a uma escola de artes, no próprio terreno em que vai se localizar a Casa de Chico Anísio. Há o nome de Capistrano de Abreu, que é o pai da historiografia brasileira, que é um nome que o Ceará ainda acredita que tem uma dívida com a história de Capistrano de Abreu. A gente pode aproveitar, além do nome de Chico Anísio e de Capistrano de Abreu, a própria serra, que é a serra mais próxima do mar. Maranguape é a serra mais próxima de Fortaleza, que revitalizando essa serra, dotando de maior infraestrutura e atraindo investimento, principalmente no setor de hotelaria e gastronomia, para a serra de Maranguape, a gente pode atrair para a nossa cidade, sem dúvida alguma, um dos grandes vetores do turismo do Ceará. E na área da saúde, existe alguma proposta para levar ainda a melhor condição de saúde, principalmente para a área rural? Existe. A gente pretende descentralizar a saúde, levar o serviço de 24 horas de atendimento para os distritos, que envolvem a zona rural de Maranguape, além de uma série de outros serviços que a gente pretende conduzir. Ok. Muito obrigada pela sua presença, prefeito. Eu que agradeço.